Um horror! Tebet e Soraya votaram com Bolsonaro oito a cada dez vezes lá no Senado. E a gente, claro, vai tentar detalhar para você aqui agora. Fique conosco até o final desse pequeno vídeo. Eu quero antes pedir, por favor, pegue, comente, compartilhe e, se puder, torne-se membro ou membro aqui do canal. Nós precisamos continuar contando com o teu apoio. A gente sempre fala aqui no canal, principalmente durante esse cenário de eleições, eleições fundamentais para a democracia brasileira, que é importante demais cada trabalhador e trabalhadora conhecer os candidatos, as pessoas e, fundamentalmente, o projeto que essa pessoa, que essa candidata, que esse candidato defende. Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, já foi presidente do Brasil. Governou de 2003 a 2010. A Dilma, por exemplo, foi presidente do Brasil, não é candidata agora, mas foi presidente do Brasil. O Lula, muito conhecido e respeitado no Brasil e no mundo, fez dezenas de projetos de políticas públicas que ajudaram muito, mas muito, na inclusão do povo brasileiro no orçamento trilionário do Estado. Todo mundo conhece o Lula, sabe da experiência, sabe que ele pode fazer mais e melhor. O Bolsonaro, quando caiu no colo dos brasileiros em 2018 e foi eleito, as pessoas não conheciam o Bolsonaro. O Bolsonaro já tinha 30 anos de vida pública. Dentro do Congresso Nacional, como deputado federal que foi eleito cinco vezes, se não estou enganado, nunca, 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 nunca fez absolutamente nada pelo Rio de Janeiro ou pelo país. Ele apresentou, ao longo de 30 anos, três projetos, um a cada 10 anos. E projetos sem nenhuma importância. As pessoas não sabiam que Bolsonaro tinha e tem uma ligação umbilical com o crime organizado do Rio de Janeiro, que enriqueceu a ele e a família comprando imóveis com dinheiro vivo, que eles não conseguem explicar a origem. Portanto, é importante conhecer os candidatos e seus projetos. O Brasil tem, nesse momento, 10 candidatos que eu conheço disputando as eleições. 10. Tem um muito conhecido que já fez, que tem experiência, que é Lula, que defende as mulheres, os povos indígenas, comunidade LGBT, a economia do país, a independência do Brasil, a soberania do Brasil. E tem aí esse cara da extrema-direita, o Bolsonaro, que já mostrou a que veio. E as pessoas conhecem melhor, que está aí devastando o país. Mas tem também duas mulheres que eu queria rapidamente falar sobre elas, que é a Simone Tebet e a Soraya. São duas senadoras da República que você, trabalhador, precisa conhecer. Essas mulheres, mulheres ligadas ao grande capital, ligadas aos interesses do capital expoliativo, explorador, principalmente ao que há de pior do chamado agronegócio. E a gente trouxe uma matéria que pode ajudar, está lá no Diário do Centro do Mundo. Está aqui, o Essencial Diário do Centro do Mundo. Tebet e Soraya votaram com Bolsonaro 8 a cada 10 vezes no Senado. E está aqui a cara dessas mulheres. As presidenciáveis Simone Tebet, do MDB e Soraya Tronic, do União Brasil, têm se apresentado como oposição a Bolsonaro do PL em suas campanhas eleitorais. Nos últimos quatro anos, porém, ambas demonstraram ter grande proximidade com as pautas que o presidente levou ao Senado. De acordo com a plataforma desenvolvida pelo portal Congresso em Foco, que mede o nível de adesão dos parlamentares ao governo, segundo o interesse do Palácio do Planalto nas votações, Tronic votou com o governo 89% de 374 votações. Já a candidata do MDB se alinhou ao Bolsonaro em 85% das votações. A média de adesão do conjunto dos senadores é de 82%. As senadoras votaram a favor da reforma da Previdência, da autonomia do Banco Central, do marco legal do saneamento. Ambas concordaram com o presidente no projeto que permitiu a moradores de áreas rurais usarem armas em toda a propriedade, não apenas na sede. As candidatas divergiram em si em poucas situações, como o caso da CPI da Lava Toga, que senadores tentaram instalar em 2019 e que tinha como alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tebet foi contra e Tronic a favorável. Então está aí uma notícia importante para você conhecer um pouquinho mais. Tebet e Soraya votaram com o Bolsonaro oito a cada dez vezes no Senado Federal. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe, se inscreva, torne-se membro ou membra. Muito obrigado e até o próximo.